A loja oficial do canal está aberta! Se você é um verdadeiro fã de Nasmo Eleven, não deixe de dar uma olhada nos nossos produtos exclusivos! Vai lá, adquira o seu produto que é feito de fã para fã! Mais ômega, a loja oficial do canal do ômega! Fala aí pessoal, beleza? Ômega aqui trazendo mais um vídeo para vocês e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo falando a respeito de informações que nos foram reveladas no último Inazuma Walker Vol. 4. Hoje vamos falar aí da primeira técnica do nosso querido Asuto Inamore, sim, o camisa 10 aí do Colégio Raymond de Nasmo Eleven Ares no Tempo e o nosso novo Inazuma Eleven. Como assim nova técnica ômega? Já foi divulgada qual vai ser aí a primeira técnica do Inazuma Walker Vol. 4. Quem assistiu a live tá sabendo do que eu tô falando. Houve lá uma votação e aí escolheram o nome da primeira técnica do Asuto Inamore. Vai ser uma técnica provavelmente de passagem. Bom, vamos comentar aí direitinho as opções. Tínhamos aí 4 opções e aí o público ia escolher o nome da nova técnica aí do Asuto, beleza? Opção A, Inabikari Dash, opção B, Inabonsor, opção C, Inadiver Bomba e opção D, Inamagma Driver. Drive, né? Pode ser em japonês. Enfim, a opção que venceu foi Inabikari Dash. Inabikari Dash, eu procurei aí uma tradução para trazer para vocês, que eu sei que vocês gostam bastante, de saber aí a tradução para saber do que se trata a técnica e eu acho que nesse caso, como não temos ainda o desenho dela, como não temos a animação dela, é importante saber que o Inabikari Dash provavelmente vai ser uma técnica de passagem. Todos os dashs que a gente teve, eu penso bastante no Shippo Dash, certo? Então o Shippo Dash é uma técnica de passagem do Kazemaru, todos conhecem aí o deslize veloz. Inabikari Dash significa basicamente, sei lá, deslize relâmpago, alguma coisa assim. Dash pode ser deslize, pode ser arranque, movimento rápido, tá ligado? Isso seria um dash. Inabikari pode ser traduzido como relâmpago, é bem parecido com Inazma. Então Inabikari pode também ser traduzido como relâmpago. Então vocês já podem imaginar aí o Asto fazendo uma técnica de passagem ali, que saia tipo um relâmpago. Eu pensei também em algo parecido com o Z2Rash, que o Matsukaze Tema, ele libera, ele cria no Inazma Levin Go Galaxy, certo? O Z2Rash, sei lá, pode ser alguma coisa parecida, porque ele faz um Z, né, o Tema lá no Z2Rash. E quem sabe o Asto aí não faz uma coisa parecida, um relâmpago ali, pra passar do personagem, do oponente, do adversário. Lembrando que são apenas teorias, isso que eu tô falando, do Inabikari Dash ser uma técnica de passagem, eu acho que vai ser de passagem, eu acho que vai ter a ver com relâmpago e tal, mas pode ser que não. Pode ser que não, pode ser que seja um chute, pode ser que seja um roubo de bola, só não vai ser uma defesa de goleiro, né, um catcher. Mas pode ser várias coisas aí, é só uma teoria minha mesmo, e eu espero que vocês concordem, ou pelo menos argumentem aí no campo dos comentários sobre. Mais uma coisa pra encerrar o vídeo da primeira técnica confirmada do Asto, é que o dublador esteve lá no Inazma Walker Volume 4, e dublou todas as técnicas, né. Eu vou deixar pra vocês aí, da opção A, B, C e D, e no final a gente comenta aí da opção A, Inabikari Dash. E aí pessoal, curtiram? Vamos dar uma olhada, vamos dar uma escutada, melhor dizendo, mais uma vez aí, em como vai ser o Inabikari Dash. É isso aí, dá até um arrepio assim, né, cara, tá chegando, tá chegando Inazma Lemeiras no Tembin, vamos então ver com certeza o Asto, o camisa 10 do Colégio Raymond, aí, utilizando Inabikari Dash, beleza? Então é isso pessoal, por aqui eu tô ficando, um abraço a todos vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou não esquece de deixar o like, hein, clique no gostei aí, pra ajudar aqui o canal, beleza? E me dá incentivo também a continuar, mesmo apertado aí, por causa da minha nova vida, podemos dizer assim, de faculdade e tals, mesmo apertado na questão de tempo, tô trazendo pra vocês, então, um like realmente vai me incentivar bastante a continuar, independente das dificuldades, beleza? E não se esqueça de se inscrever no canal, se não estiver inscrito, estiver vendo meu canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao Omega dos Games, sim, meu canal, eu sou o Omega, beleza? E também não esqueça de visitar aí os links na descrição, tem aí Facebook do canal, Twitter do canal, Instagram do canal, tem aí as parcerias de Nasma e Nasma Niacos BR, também Nasma Mil Grau, e tem a Zillion Games, que é a loja parceira do canal, beleza pessoal? Falou, um abraço, até mais e eu fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!